I am your DJ, I bring you the music, people enter. Olá, eu sou o Ângelo Zanqueta e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui você vai encontrar tudo relacionado ao universo da música. Sets mixados com o melhor da música dos anos 70, 80, 90. House, música eletrônica, dicas e tutoriais sobre equipamentos de DJ, principalmente para você que está começando nesse universo. E um pouquinho das minhas histórias sobre minha trajetória em rádio. Então entrem no canal, curtam, deixem aquele like esperto. Se você não é inscrito, inscreva-se para dar aquela força no canal, ok? E mais uma vez, seja muito bem-vindo.